Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este segundo domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São João, capítulo segundo, dos versículos de 1 a 11. As Budas de Caná, este casamento de Deus com a humanidade. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos dissera. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam. Pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória. A imagem aqui de um casamento que acontece em Caná da Galiléia. E é interessante que a mãe de Jesus está presente. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Mas nós vamos percebendo que Jesus de convidado, ele vai tomando o centro da cena. O evangelho não diz quem é o noivo, nem quem é a noiva. O evangelho fala de um casamento em Caná da Galiléia. Amados e amadas de Deus, porque Jesus é o noivo. O evangelista, através dessa imagem do casamento em Caná da Galiléia, ele quer falar de um casamento de Deus com a humanidade. Num casamento de Deus com a humanidade que se dá em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo se dá este casamento definitivo de Deus com a humanidade. Esta aliança definitiva de Deus com a humanidade. Jesus vai tomando o centro da cena, porque ele é o noivo. Nele este casamento se realiza. É ele que traz o vinho novo. E Maria aqui é chamada de mulher. A mãe de Jesus. Ela que vai dizer a Jesus. Eles não têm mais vinho. O vinho representava aqui o fechamento do céu com a terra. O fechamento da interlocução entre Deus e os homens. A ausência do vinho representava a falta de profetas, a falta de homens de Deus. Agora chegou aquele que vai trazer o vinho novo. Jesus, tanto que ele transforma a água em vinho. Jesus vai objetar. Minha hora ainda não chegou. Que hora é esta? É a hora da sua morte de cruz. Mas Jesus aqui realiza o sinal. E que sinal é este? Transforma a água em vinho. Este vinho é bom. Este vinho é o melhor. Porque é o vinho de Deus. É o vinho que Jesus veio trazer. São os tempos messiânicos. São os bens messiânicos agora representados nesta imagem do vinho. Amados e amadas de Deus, em Jesus se realiza este casamento de Deus com a humanidade. Esta aliança definitiva de Deus com a humanidade. Do qual todos nós somos servos. Os servos são aqueles aos quais a mulher diz, fazei tudo o que ele vos disser. Nós somos os servos hoje. E também hoje a mulher, Maria, diz para nós, fazei tudo o que ele vos disser. Maria é aquela que aponta sempre para nós a vontade do filho. Maria é aquela que aponta sempre para nós o viver a palavra do filho. E onde é que está este fazei tudo que ele vos disser? Está na palavra de Deus, nos evangelhos. Ali nós encontramos a vontade de Deus. Ali nós encontramos o projeto de Deus. Por isso é importante a centralidade da palavra de Deus na nossa vida. Nas nossas pastorais, nos nossos movimentos. Na vida da nossa igreja. Vivamos da palavra de Deus. Sigamos aquilo que Maria nos diz. Fazei tudo o que ele vos disser. Desejo que você tenha um domingo muito abençoado. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília. Arcebispo de Brasília. Música 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 Música